Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. E já vamos começar invadindo os estúdios de Boulder. Tô caminhando em direção. Vou lá, o Felipe mandou uma mensagem pra mim, cara. Quer vir aqui segunda-feira me ajudar com uma parada? Nem sei o que é pra ajudar ele, só falei que sim. Bora lá, vou descobrir o que é pra fazer. Eu acredito que todo mundo aqui conheça o Felipe e o projeto que ele tem no YouTube com o Boulder Podcast. Mas você é uma das pessoas que ainda não o conhece. Ele é esse cara aqui. Opa, galera. Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast. Contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Eu não vou ser entrevistado hoje. Hoje eu vou ser estagiário por um dia aqui do Boulder. Quem que vai ser entrevistado na noite? Olha, hoje a gente vai conversar com Glauber Barduzzi. Que ele é fisioterapeuta da seleção irlandesa de futebol. Entendeu? E você, né, o Felipe, que a gente tem que estar atrás das câmeras. Ele vai ser o minion do Boulder hoje, né. Vai trocar as câmeras. Vai cuidar de toda a parte técnica aqui. Olha, responsabilidade grande. Vamos ver. Nunca fiz isso na minha vida, hein, Felipe? Nunca fiz isso. Mas vai dar certo, vai dar certo. A experiência foi muito legal. Eu que já tinha sido entrevistado pelo Felipe no Boulder Podcast, mas há muito tempo atrás. Tanto que era um outro estúdio. Então eu tive a chance não só de ajudar o Felipe na transmissão, mas também conhecer o novo estúdio. E como eu nunca tive uma experiência como essa, o Felipe ficou me explicando como é que funcionava a mesa de edição, troca de câmera, checar seu áudio estava correto. E esse foi basicamente o meu trabalho da noite. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a entrevista do Glauber. Ficou muito legal. E vou deixar também a entrevista que eu mesmo dei para o Felipe há um tempo atrás. Bom, rapaziada, saí lá do Boulder. Foi uma experiência bem bacana. O Felipe me dirigiu aqui até em casa. Então, estou aqui na esquina do seu aparelho para comprar alguns mantimentos, né? Fazer um lanchinho, jogar um videogame antes de dormir. Foi uma experiência bem bacana lá ter ajudado o Boulder. Ter feito lá as mudanças da câmera. Gostei bastante. Se ele me chamar de novo, eu vou de novo também, que foi bem bacana. E agora eu planeo para casa, comer, descansar, que amanhã tem vídeo para editar, voltar para a rotina. E é isso. Estou indo para o centro da cidade agora. Estou indo em uma das bibliotecas públicas que tem aqui em Dublin. Estou precisando pegar alguns livros em italiano. Alguns livros de gramática, de aprendizagem em si. E se você está precisando dar uma melhorada no seu inglês, pegar algum livro, pegar até um filme mesmo para você assistir, as bibliotecas aqui de Dublin são fenomenais. Eu fui na biblioteca do Shopping Islay, que fica muito bem localizado ali no centro da cidade. E até onde eu saiba, é uma das maiores também. Nessa biblioteca você vai achar de tudo. Revista, diversos mangás, livros de diversos tipos, autoajuda, computação, religião, história, ficção. Inclusive livros em diversos idiomas. A gente está vendo aí japonês, a língua letã, italiano, tem grego, português. Eu peguei esse livro de versos que ele tinha originalmente na língua italiana e a tradução na próxima página em inglês. Então foi muito cómodo para mim. Em questão de 10 minutos, eu passei entre... Senti muito calor, entrava no biblioteca pegar os livros e está uma chuva agora. Dublin é assim, cara. Muda constantemente. Eu peguei, acordei, o clima estava bom. 10 minutos depois estava chovendo, saí de casa estava bom. E agora já está ruim de novo. E de lá eu já saí e fui direto para o Mind The Step, um dos meus cafés favoritos aqui no centro da cidade. Fui lá dar uma curtida, tomar um cafezinho. E hoje eu estou tirando folga das minhas edições, de tudo relacionado ao canal. Estou precisando um pouquinho para dar uma estudada e tudo mais. E ter uma rotina um pouco mais equilibrada. Vou mostrar para vocês os livros que eu peguei. Eu já tinha mostrado esse aqui, que ele vem em italiano de um lado e em inglês do outro. Vai me ajudar bastante. Peguei também, é claro, um dicionário, aquele dicionário bem tradicional. Um dicionário não tão tradicional assim, mas que vai me ajudar bastante. Um dicionário visual e bilingue também. Então você tem a imagem, você tem em italiano e você tem em inglês. Eu queria pegar também um livro para você ir aprendendo, passo a passo. Aquele básico, o vaticinandista da semana. Não consegui achar lá na biblioteca, mas não tem problema. Eu vou fazendo aqui pelo próprio celular, vou pesquisando. E o processo de aprendizagem que eu vou seguir é basicamente o mesmo que eu segui para o espanhol, onde eu tenho um nível intermediário. E para o francês, onde eu estudei por três meses e tenho um nível básico. Como são línguas que vêm do latim, então muitas palavras são parecidas. A absorção e, consequentemente, a aprendizagem acaba sendo muito mais rápida. Então já vou devorando esses dicionários, devorando o livro. E hoje mesmo já vou começar a assistir os filmes em italiano com legenda em inglês ou em inglês com legenda em italiano. O que funcionar melhor para mim nesse início. Porque a minha meta é chegar no nível intermediário de italiano em três ou quatro meses. E toda vez que eu vou estudar um idioma, eu sigo a mesma fórmula. Começo por dias da semana, números, como me apresentar. Palavras extremamente básicas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que ali você já vai aprender logo de cara. E também vai construindo uma confiança. Para você evoluir no idioma e não desistir depois de um mês, dois meses. Esse é um método que funciona para mim. Se você já tentou vários métodos e acabou desistindo ou você acha que não evolui, tenta esse método de se expor ao máximo a língua logo de cara. Hoje eu já vou assistir filme italiano, já vou para a academia, vou ouvir um podcast. Vou entender as coisas? Não. Não vou entender nem metade do que os caras vão estar falando. Mas até mesmo porque não é feito para quem está estudando. Já é feito para o nativo do idioma. Mas o meu ouvido, ele já vai se acostumando. Hoje é um domingo. Estamos indo aqui para a estação de trem. Que a gente vai fazer um day trip para uma cidadezinha chamada Kilkenny. Uma cidade medieval. Castelo medieval, igreja medieval. Então estou muito animado para ir. A gente está indo de trem. Mais ou menos 2 horas, transporte público para quem está indo de Dublin. Que a gente vai fazer um dia. Legenda Adriana Zanotto Chegamos em Kilkenny e as primeiras impressões, aquela típicazinha cidade irlandesa. E a gente vai começar a nossa exploração aqui por Kilkenny, é claro, comendo, né? Vamos procurar um café, comer em seu estômago e explorar a cidade. A gente parou nesse café, chamou bastante a nossa atenção de tão bonito que ele era. Eu peguei um scone, que é como se fosse uma broa, vamos colocar dessa maneira, é bem comum aqui. E também peguei uma torta de frutas vermelhas. Nossa, que café da manhã gostoso. Acho que a gente escolheu o melhor café de Dublin. A gente fez uma festinha... Dublin? Não! De Kilkenny! É a força do hábito. E agora vamos sair pra explorar, tem um castelo pra ver, tem um rio. E a gente começou o passeio justamente pelo castelo, que talvez seja a principal atração turística da cidade. E ele é lindo demais, muito imponente. A gente tá falando de uma construção de 1195. Então, é algo que tá muito bem conservado pra uma construção que já tem quase mil anos. E aí Amém. Como esses castelos e fortes, naquela época, eram construídos no alto da cidade até mesmo por uma questão estratégica, lá de cima você consegue ter uma vista bem legal da cidade. E junto com cidades medievais vem também histórias medievais. Essa mulher aqui, Petronela, foi a primeira mulher a ser queimada viva aqui na Irlanda. Então a história, basicamente, ela era a handmaid de uma mulher chamada Alice, que foi acusada de matar quatro maridos. E aí a mulher era rica, então o que ela fez? Ela mandou a serviçal para morrer no lugar. É o capitalismo medieval. E aí é isso, é essa história. Olha, essa mulher aí foi a primeira mulher queimada viva na Irlanda, 3 de novembro de 1324. Só de andar pela cidade você já entende o quão antiga ela é. São muitos prédios antigos, feitos de pedra, uma arquitetura que a gente sabe, só de olhar, que não é desse século. Igrejas e também os famosos hélis, aqueles corredores bem tradicionais da era medieval. É a liga... É a liga. É a liga, é a liga, é a liga. É a liga. Amém. Música Muito bonitinho, uma gracinha, muito bem cuidada também. E é uma vila, uma cidadezinha, bem tranquilo, bem compacto. Eu acho que se você não quiser entrar no castelo, é só ver as coisas assim por alto. Uma hora e meia, duas horas, você já consegue conhecer a cidade inteira. E pra gente fechar o nosso passeio, tinha que ser de uma forma extremamente irlandesa. Dentro de um pub, tomando guinness e comendo batata. É essa maneira que a gente finalizou o nosso tour por Kilkenny. Enquanto a gente assistia o time local jogando futebol gaélico. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. E a gente se vê na semana que vem. Música 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 E aí